Bom, hoje acontece aqui no município de Rolim de Moura, especificamente aqui no ginásio Ninho dos Pássaros, a primeira festa junina, a primeira quadrilha, a gente está falando do arraiá da ginástica funcional, do pessoal da Zumba, aqui do município de Rolim de Moura e também do distrito Nova Estrela. Mas quem vai falar um pouco mais desse arraiá aqui hoje é o primeiro, é o Willian Zanetti, que é presidente da autarquia de esporte e que esse arraiá está sendo realizado por eles. É uma ideia principalmente da professora Jéssica, a galera que faz a ginástica funcional, tanto de Rolim de Moura como de Nova Estrela. Resolvemos fazer esse arraiá para dar uma descontração, comemorar essa data importante, data comemorativa e resolvemos fazer aqui no ginásio. Quero aproveitar, agradecer e parabenizar a professora Jéssica, foi uma aposta minha na gestão e vem dando certo, graças a Deus, a ginástica funcional Amerolin. E hoje nada mais justo que homenagear essa galera que está participando e prestigiar também, está muito bacana. E hoje em vez de Zumba vai ter a dança, vai ter a quadrilha na verdade. Isso, hoje elas vão ser um pouquinho diferentes, em vez da ginástica elas vão fazer a apresentação da quadrilha. Nesse momento nós abrimos só para o feminino, então assim, hoje o projeto abrange mais de 100 pessoas e a Jéssica fez o convite para todas, a gente sabe que estamos seguindo os protocolos aí, todo mundo vai fazer de máscara, estamos com álcool em gel na porta, mas assim, nem todas vão participar, devido algumas morarem em Nova Estrela, e também é um pouquinho diferente do que vem sendo feito. Mas é importante, a gente estendeu o convite a todas, e eu tenho certeza que vai participar pelo menos metade do projeto, vai estar participando aqui hoje. Mas vem cá, você como presidente era para estar a caráter, as mulheres aqui estão, a Jéssica está, e você ficou de fora por quê? Rapaz, eu só vim ajudar um pouquinho na organização e prestigiar a professora Jéssica e as meninas aí, fogem um pouquinho do nosso, mas poderia estar a caráter, na próxima eu vou vir a caráter e vou participar um pouquinho. A gente não teve mais a quadrilha desde o ano passado, a gente não está tendo mais eventos aqui em Rolim, então o objetivo é fazer essa quadrilha diferente, e está convidando o público para estar vindo assistir, e está sendo assim muito, muito importante para as meninas, que é a volta do projeto também, né? E é isso, o projeto é para estar chamando o público, né? E conhecer também o projeto e a ginástica funcional. Hoje não tem nada de zumba, o ritmo é totalmente diferente. Vai ter a quadrilha, né? A quadrilha diferente, né? Nossa. E também, após a quadrilha, a gente vai ter um pouquinho da zumba também, né? Que é uma mistura de ginástica e a zumba. São vários ritmos, na verdade, né? Agora eu perguntei para o Zanetti, como ele é o presidente, por que ele não está a caráter, né? Só vocês que estão, é a caráter, né? Então agora vale você cobrar dele da próxima vez. Isso, vou cobrar sim, vou cobrar com certeza, minha caráter. Minha caráter. Minha caráter. Minha caráter. Minha caráter. E aí